Fala, fiel! Mais um jogo do Corinthians aí, deprimente, principalmente no final do jogo, né? Quando o Caetano, de uma forma absurda, foi expulso ali e prejudicou o Corinthians nesse jogo e o Corinthians acabou empatando com o São Paulo e é uma vergonha empatar com o São Paulo em casa. Se você, corintiano, acha que o Corinthians jogou bem, o Corinthians jogou muito bem, parabéns para o Corinthians. Cara, tu não é corintiano, tu não é corintiano. O Corinthians tá numa fase difícil, o Antônio Oliveira é limitado, não sabe mudar o time, é um time fraco. Este canal é dedicado, anotece as curiosidades. No timão, inscreva-se no canal. Então, o Corinthians empata com o São Paulo num jogo muito ruim, né? Um jogo ruim para o Corinthians, começou perdendo, empatou, depois tomou o segundo gol, empatou de novo. Então, assim, cara, jogando dentro de casa, com mais de 40 mil pessoas, não é possível que o time tenha essa atitude que teve hoje. Alguns jogadores têm que tirar o chapéu aqui, que têm que elogiar, que é o Carlos Miguel. Mesmo saindo, olha só, que piada, né? É uma piada, é uma piada pronta. É uma piada pronta. O Carlos Miguel vai sair do Corinthians, e o Corinthians conta com o Carlos Miguel, com um dos melhores jogadores em campo. Junto com o Imiro Alberto, na minha opinião, que também jogou bem. Correu, se dedicou, não fez gol, mas jogou bem. Diferente de outros jogos, até do Imiro Alberto, ele realmente se entregou dentro de campo, né? Tentou pegar ali os lances do Imiro Alberto, ele estava correndo, se esforçando, batalhando, sabendo o que é isso aqui, ó. Sabendo o que é isso aqui. Sabendo o que é isso aqui. O que é ser Corinthians, né? Mas tem jogador que não sabe. Caetano é um deles. Segunda vez que o Caetano é expulso, num clássico contra o São Paulo. E deixando o Corinthians aí numa situação difícil no jogo. Porque daí o que aconteceu? O Corinthians teve que ficar na defesa. E aí eu não vou criticar o Antônio Oliveira por isso. Porque, ah, ele tem culpa? Tem, muita culpa. Fraco, treinador fraco. Mas, assim, cara, não tinha o que fazer, velho. Tinha que trazer um a outro zagueiro. Tinha que fechar, de todas as maneiras, tentar fechar ali. Porque o Corinthians estava com um a menos. Só que é uma vergonha para o Corinthians, da grandeza do Corinthians, do time do Corinthians. Aqui, ó. O time do Corinthians, esse símbolo aqui. O time jogar pra trás, dentro de casa. Jogando na Melquimica Arena, com mais de 40 mil torcedores. O Corinthians acuado. Com medo do São Paulinho. Que não é tudo isso. Difícil? Será um ano difícil pro Corinthians. Jogo ruim pro Corinthians. Ah, empatou, fez dois golaços. Sim, golaço do nosso querido Igor Conorado. Não tem o que falar. Golaço. Golaço do Gustavo Mosquito. Golaço. Mas é muito pouco pro Corinthians. Empatar em casa. Levar uma pressão. Levar uma pressão de um time que também mudou de técnico recentemente. Um time que também está tentando se reconstruir, como é o Corinthians. Mudança de técnico é difícil. Mudança de pensamento. Mudança de visão. Mudança de propósito. E o Corinthians mudou de técnico. Mudou o time também, totalmente, do ano passado pra esse ano. Mas assim, tem muito jogador abaixo do que era pra ser. O Augusto Melo arrotou toda aquela que o time vai brigar, que o time vai brigar. E não sei o que. Acabou a farra. E a gente vê um Corinthians se defendendo dentro de casa por um time que também não é tudo isso. Que é o time do São Paulo. Não é tudo isso. Não vai você se iludir aí, São Paulino, achando que o São Paulo, ah, impactou lá dentro. Não é tudo isso também. Também não foi muito bom para o São Paulo esse empate. Então, cara, é deprimente. Vamos rezar aqui. Vamos fazer uma corrente aqui. Porque não é fácil o que está acontecendo com o Corinthians. Não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Acho que o Antônio Oliveira é fraco. Vou continuar falando que ele é fraco como técnico para o Corinthians. Não que ele seja fraco em si. Não tenho nada contra o cara. É o Corinthians, cara. É Corinthians, mano. Mano, você está no Corinthians, velho. Você está no Corinthians. No Corinthians. Um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. E não pode jogar como jogou dentro da Nelk Micarena, como jogou recuado. Mesmo com um homem a menos, não interessa. É Corinthians, cara. Tem que estar sempre brigando. O time até que brigou. Não estou aqui também metendo o louco no Corinthians. O Corinthians até que brigou. Não estou criticando totalmente o time. Brigou. Teve falhas pra caramba. Kaká, segundo gol contra. Não se pôr ele acontecer isso, né, Kaká? Mas tomou o segundo gol contra. Não pode acontecer. Tirou do Carlos Miguel totalmente. O Carlos Miguel estava seguro na jogada. Se tu pegar e voltar o replay ali, tu vai ver que o Carlos Miguel estava seguro pra pegar a bola ali e abafar o jogo. Ah, não. Aí ele quis enfiar o pé ali, onde não era pra enfiar o pé. E aí, cara, e aí falta o que? Falta treinamento, falta orientação do treinador também. Tem culpa também do treinador. Nesse momento que não entende tanto o que está acontecendo. Então, vamos ver o que vai acontecer nessa semana aí. Um empate. Todo mundo está falando. Ah, jogou com raça, jogou com raça. Mas empatou em casa. Não tem muito o que elogiar. Não tem muito o que bater palma. Como o Antônio Oliveira ficou batendo palminha no final do jogo. Que foi horrível. Foi, pra mim, assim que eu vi, foi terrível ver o Antônio Oliveira batendo palminha no final do jogo. É inacreditável, né? Então, valeu, galera. Você que assistiu até aqui, inscreva-se no nosso canal. E vamos torcer, vamos pro próximo jogo agora, focar na próxima partida. Pra poder se erguer cada vez mais. Pelo menos não estamos na zona do rebaixamento por enquanto. Por enquanto. Vamos que vamos, Corinthians. Vai, Corinthians.